Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso vai jogar contra o Esporte amanhã às 18 horas e 15 minutos na Ilha do Retiro. Já tem a provável escalação, mas eu quero falar a respeito de um jogador em especial, o Marfinense Salomão Calu. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos, batemos a marca dos 11 mil, a próxima meta é de 15 mil e depois vamos muito além, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, isso é fundamental para o crescimento do canal e ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Vem aí pelo menos duas ou três vezes ao canal, porque se o YouTube não te notificar, você não perde nenhum conteúdo aqui. No canal Fabiano Bandeira. Depois da vinheta eu volto com o assunto do vídeo. Pois é galera, o Botafogo vai a Pernambuco jogar contra o Esporte. O GE deu ali uma provável escalação e o time deve ser Diego Cavalieri no gol, Kevin na lateral direita, Marcelo na zaga central, o Canu na quarta zaga e o Vitor Luiz na lateral esquerda. No meio ali no miolo, três homens, Foster, Caio Alexandre e o Ronda. Lembrando que isso pode fazer com que o Botafogo jogue em 4-3-3 ou até em 4-1-4-1, daqui a pouco eu falo sobre isso. Mais à frente, Calu pela direita, Juan pelo lado esquerdo e Pedro Raul centralizado. O Matheus Babi está suspenso e não joga contra o Esporte. Primeiro explicando a questão tática aqui rapidamente, porque claro que amanhã tem vídeo de análise pré-jogo, tem live pré-jogo, como vocês já estão acostumados. Eu falo no 4-3-3, porque por mais que muita gente tenha pensado que o Ronda tenha jogado de meia central contra o Palmeiras, ele não jogou de meia central. Ele até jogou com mais liberdade, um pouquinho mais adiantado, mas muito pelo lado direito, em determinados momentos pelo lado esquerdo, foi ali próximo à área do Palmeiras, assim como foi próximo à área do Botafogo. O Ronda, um jogador de meio campo, um homem que vem conduzindo a equipe do Glorioso dentro de campo, isso é muito bom. Então pode ficar ali em 4-3-3, com o Ronda e o Caio revezando, o Foster quando fica sozinho à frente da primeira linha de zaga, isso se torna um 4-1, 4-1, porque aí ficam os dois laterais, os dois zagueiros. O Foster, às vezes até o Caio, é um dos dois ali à frente dessa linha de zaga, aí quando é o Foster, o Caio adianta um pouquinho mais o Ronda também, por dentro, com os dois pontas. O do lado direito aberto, do lado esquerdo também, pelo outro lado e só o Pedro Raul centralizado. Aí vira ali um 4-1, 4-1, mas isso também, a gente falando aqui de fora, no jogo tem essas mexidas com as peças, não é um jogo estático. O Botafogo e todos os times de futebol, claro, tem essa movimentação. Tudo bem, galera, então vocês já observaram que eu falei ponta direita, ponta esquerda, e eu quero falar a respeito de um homem que está jogando aí no ataque do Botafogo, que é o Salomão Calu. O que acontece, gente? Vamos falar a respeito do Marfinense. Ele chegou ao Brasil e na primeira partida contra o Curitiba, desenvolveu bem ali um jogo por dentro, depois foi bem contra o Corinthians, fez até gol fora de casa, contra o Vasco no segundo tempo, quando ele entrou, também foi muito bem. Deu muito trabalho ali para o Iago Pikachu no jogo do Campeonato Brasileiro, culminando, inclusive, com a assistência para o gol do Matheus Babi. Mas o Calu, depois disso, não jogou bem, o Calu está com a perna pesada, parece, parece estar cansado. Eu não vou nem mais falar em falta de ritmo, porque ele já vem jogando, quarto e domingo, quarto e domingo. Então, antes de contextualizar aqui, eu quero dizer o seguinte. Quando eu jogo futebol hoje, aos 36 anos, eu até brinco, eu falo, puxa, se eu aqueço eu entro cansado, se eu não aqueço eu me machuco. É igual o Calu, ele estava sem ritmo de jogo, agora ele está com ritmo, mas está cansado. Tem que encontrar este equilíbrio. O Calu ficou oito meses sem jogar futebol, teve a pandemia, ele veio para uma cultura completamente diferente, e para o futebol completamente diferente, que é o futebol brasileiro. Se preparou ali por pouco mais de dez dias e foi para campo. Começou a jogar, eu já falei aí no início, foi até bem, mas depois não tem ajudado o Botafogo. Pelo contrário, em muitos lances, tem até atrapalhado. Embora eu tenha mostrado aqui, contra o Fluminense, as três participações efetivas e importantes do Calu em jogadas perigosas. Um cruzamento que nenhum lateral do Botafogo faz, apesar do que, se bem que o Kevin deu um passo muito bom por baixo, para o Pedro Raul no último jogo, mas aquele cruzamento, aquele arco bonito do Calu para o Juan, cabecear no travessão, dificilmente um lateral do Botafogo faz. Depois, depois não, antes, a participação numa entrada em diagonal e a finalização para o gol ali, levando perigo ao Muriel, e no segundo tempo, prendeu o defensor no corpo, deu o passo de cabeça para o Pedro Raul ficar na cara do gol, e o Pedro Raul perdeu. Então, ele participou bem no jogo contra o Fluminense, mas não jogou tão bem assim. Gente, vamos debater em alto nível aí nos comentários, sem essa de usar aquele termo infantil, passar pano, não estou passando pano para ninguém. Se você acredita que eu estou defendendo o Calu, você fala, Fabiano, você está defendendo o Calu, por quê? Se você acredita que eu estou falando mal do futebol do Calu, Fabiano, calma, por que está falando mal do futebol dele agora? Então, até para discordar, temos que ter educação e respeito. Dito isto, o que eu quero dizer? Que o Calu está mal, isso é óbvio. E que ele precisa de tempo para descansar e treinar, aprimorar a parte física e a parte técnica. A parte tática ele tem, ele traz essa bagagem toda de uma carreira consolidada na Europa. Mas ele tem que melhorar as execuções quando tem a bola no pé. Para melhorar a parte técnica, inevitavelmente ele vai ter que melhorar a parte física. Tem muita gente que não acredita nisso, mas é o que eu venho repetindo. Quando o oxigênio não sobe para o cérebro, as mínimas tomadas de decisão são atrapalhadas. Para dar um passe de meio metro é difícil. Quando a perna não responde, o drible que é fácil para aquele jogador torna-se difícil. Quando o jogador está cansado, a finalização que ele fez tantas vezes na carreira se torna quase impossível. Então o Calu tem que parar uns 10 dias aí, ou pelo menos uns 7 dias, se preparar fisicamente e tecnicamente para que volte e ajude o Botafogo. Eu não levaria o Calu para as próximas viagens. O Botafogo vai jogar nesse país continental contra o esporte lá no Nordeste, em Pernambuco. Então vai subir, vai viajar, volta para o Rio de Janeiro, depois desce para jogar lá no Sul, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Nos dois confrontos eu não utilizaria o Calu. Deixaria o jogador no Rio de Janeiro treinando e aí ele estaria puro suco para jogar contra o Goiás aqui mesmo no Rio na outra segunda-feira. Então essa é uma opinião minha estando de fora, não estou lá dentro, não estou observando o dia a dia de treinamento. É importante termos o Calu em forma. E agora o que eu peço ao torcedor do Botafogo, deixando claro que aqui no canal eu procuro sempre trazer uma visão e uma análise abrangente para que nós possamos ajudar o clube efetivamente. Então o Calu tem que ser um jogador importante. Por quê? Porque ele foi isso a carreira inteira na Europa. O Calu já demonstrou que tem condições técnicas. De decidir jogos a favor do Botafogo. Ele tem habilidade. Então quando a gente fala Calu preguiçoso, Calu não presta, o Calu não contribui em nada. Gente, eu sou torcedor. Quando eu vejo o jogo eu fico muito irritado com as ações de alguns jogadores. O Calu tem me deixado chateado algumas vezes. Claro que tem. Porque eu estou torcendo ali, ele erra, eu fico chateado, ele erra de novo, eu fico chateado de novo. Passada a adrenalina do jogo, eu paro, respiro e faço uma análise abrangente. O que o Calu tem que fazer é se preparar porque ele tem muito a entregar para o Botafogo. É diferente de outros jogadores que ficam no Botafogo durante muito tempo e a gente sabe que não vai passar dali. E eles continuam atrapalhando o time dentro de campo e a torcida fica muito nervosa com isso. Então eu peço paciência com o Calu, gente. Não vamos queimar um jogador internacional que já demonstrou que tem condições de ajudar. Ele demonstrou na carreira dele ao longo desses anos todos na Europa e também demonstrou em alguns momentos aqui no Botafogo. Torcedor, sem polêmica, isso não é polêmica, isso é pelo Botafogo. Não é por mim, nem por você, nem pelo Calu. É pelo Glorioso. Nós temos uma peça importante, assim como é importante o Ronda. Tivemos paciência com o Ronda. Em determinados momentos, muita gente reclamou. Mas o Ronda agora está aí demonstrando o que pode fazer, tomando conta dos jogos do meio campo, contribuindo de forma importante com as vitórias do Glorioso, ou pelo menos com as vitórias e classificações. Ele foi importante no 1x0 contra o Vasco, foi importante no jogo da volta no 0x0 em São Januário, foi importante demais contra o Palmeiras, jogou bem contra o Corinthians. Então o Ronda é um jogador que está agora se adaptando à nova cultura, ao novo futebol, ao novo país, está jogando bem. O Calu precisa disso também. Se o Calu se preparar fisico e tecnicamente, estiver assim voando fisicamente, entrar em campo e não ajudar o Botafogo ali na frente, depois de alguns jogos, com ritmo de jogo, a gente volta aqui, conversa, cobra, fala, ó, o Calu está atrapalhando, não dá mesmo, vamos botar outro jogador. Qual a solução que nós temos? Mas hoje temos que ter paciência. Disse aqui, não levaria como titular, nem como reserva, não levaria o Calu para as viagens, mas ele está no time. Então o que eu faria, gente? Eu vou falar mais à frente na análise também. Já que estamos jogando em 4-3-3, o Calu deve jogar pelo lado, já que o Pedro Raul vai jogar centralizado, eu organizaria uma forma do Calu não ter que descer tanto na recomposição para ajudar o lateral, no caso ali o Kevin. De repente tentaria uma troca do Calu centralizar, o Caio abrir para fazer essa dobradinha, o Ronda desceu um pouquinho ali ao lado do Foster. Pode ser uma situação. A outra, de repente, é descer a marcação em 4-4-2. Você faz ali o Calu ao lado do Pedro Raul, mais à frente, monta uma linha com o Juan de um lado, aí coloca o Foster, o Caio Alexandre, o Ronda lado a lado numa linha, a última linha com os dois laterais e os dois zagueiros. Mas isso aí é papo para análise tática pré-jogo. Beleza, galera? Um papo aqui sobre o nosso Marfinense, vamos ter paciência e carinho, que ele pode ajudar muito glorioso. Um abraço para vocês, saudações alvinegras, fiquem ligadinhos aqui no canal. A qualquer momento, uma novidade. Fui!